Música E uma noite abençoada Eu saí pra passear Busquei minha namorada E fomos para o bar Mas após dois copos de polar Me tremi o corpo inteiro Com a bexiga apertada Larguei picado pro banheiro Cê não sabe como é A vontade é de me já Quando se menos espera Vou te abandonar Cê não sabe como é A vontade é de me já Quando se menos espera Vou te abandonar Reggae music Cê é reggae music Quando eu voltei pra nossa mesa Ela não estava lá Deixou pra mim um bilhete De que ia me largar Eu não sabia muito bem o que pensar Pois me senti aliviado Melhor perder a namorada Do que ficar todo mijado Cê não sabe como é A vontade é de me já A vontade é de me já Quando se menos espera Vou te abandonar Cê não sabe como é A vontade é de me já Quando se menos espera Eu te abandonar Eu te abandonar Até hoje Até hoje tô solteiro Sempre perto do banheiro Até hoje tô solteiro Sempre perto do banheiro Até hoje tô solteiro Sempre perto do banheiro Até hoje tô solteiro Cê não sabe como é A vontade é de me já Quando se menos espera Vou te abandonar Cê não sabe como é A vontade é de me já Quando se menos espera Vou te abandonar A vontade é de me já A vontade é de me já Obrigado.